Eita, esses donos de Jetta não prestam não hein, esses donos de Jetta, esses donos de Jetta não perdoam, é meu parceiro, olha, ó, fortalecendo na água, esse é, esse é monstro, um dia esse tanto cheiro de gasolina, esse é, obrigado, meu Deus abençoe, vamos lá, mano, é, esse dia também, né, é por duas vezes, ó, V8, 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 biturbo, obrigado, é isso aí, ó, o rolezinho tá com, V8.